Quando eu era criança a história começou Só pensava em lotar com espadas Então uma garota mais forte desse dojo Se prepare vai ser derrotada Mas não importa o quanto eu tente Ou o quanto eu treine Coina sempre vem sim Eu perdi duas mil vezes Não vai ficar assim Eu vou treinar muito O match pra mim O que não vai ser o maior espadachinho do mundo Porque deve que ser assim Porque isso aconteceu Eu cuidava eu Mas não sei te prometer Eu sei que sua alma ainda tem visto espada Carrega ela comigo porque agora que você me foi Tenho que realizar esse sonho por mim Não aceito, tu morrei Quanto a mal realizar a noção Não, 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 não E eu não E eu não Não aceito, tu morrei Quanto a mal realizar a noção Não, não, não E eu não Quanto a mal realizar a noção Mais uma espada que não muda Tanto a iam Eu vou vestir o tênis bala Esporta o leque mais azul Eu quero um peçador de piada Marando uma dúvida Minha vida foi mudada Coia se não quer E eu tenho provado Tu chata a espada E eu não tenho amigos Ainda o que eu faço com aquilo Não, não Eu quase Não importa o inimigo Todo mundo sabe que é assim Não, não Eu sou Na cagada Machucada Mesmo assim Não te vejo Na de espada Tô pesado Mas não Eu até direi Isso é a do estudo I'm in the wind I'm in the wind You're in the wind You're in the wind And the wind I'm in the wind I'm in the wind My mind Glórias escorrem no meu rosto Eu fui derrassado de novo Dessa vez eu não morri por pouco Então estou tão distante do sol Você pode não Eu tenho lá Coisa Eu vou melhorar você Eu posso morrer, eu posso que eu mais no meu bem Não sei, tu morrer, falta não realizar Não lembro, mas só Eu sou e eu até o maior espadazinho do mundo Eu sou e eu até o maior espadazinho do mundo Eu sou e eu até o maior espadazinho do mundo Eu sou e eu até o maior espadazinho do mundo